Música Estamos iniciando o módulo primeiros socorros. Eu sou o professor Flávio, bombeiro socorrista, e estaremos passando para vocês a abordagem primária. Enquanto estarei narrando, o professor Orley estará demonstrando as técnicas da abordagem primária. A abordagem primária visa o atendimento às vítimas de trauma e vítimas de caso clínico para dar um suporte de vida adequado à vítima. O primeiro passo consiste na segurança do local. Verifica qualquer situação que traga perigo à pessoa que está abordando e à vítima. Localizado o problema, ele deve ser sanado. Na sequência, verificaremos a cinemática do trauma. Pergunto para os populares ou quem está perto o que aconteceu com a vítima. Após conseguir a resposta, iniciaremos a abordagem direto à vítima. Com o passo A. Professor Orley aproxima-se com os dois joelhos no chão, próximo à cabeça da vítima, mão em C e segura a cabeça da vítima. Não permitindo que ela movimente a cabeça, impedindo assim o agravamento de lesões. Esse passo é o controle cervical. Agora vamos para a identificação. Oi, companheiro, estou aqui para te ajudar. Agora, verificaremos as vias aéreas. Pinça o queixo, pede para a vítima abrir a boca. Vai verificar se tem prótese, bala, chicletes e outros objetos. Que devem ser retirados com o dedo em pinça e retirados da boca e lançados ao lado. Concluído o passo A, iremos para o passo B. Respiração. Através da técnica do ver, sentir e ouvir. Buscando frequência, ritmo e qualidade. O ver busca a expansão do tórax e do abdômen. O sentir, a percepção na face da respiração. E o ouvir dos ruídos da respiração. Concluído o passo B, iremos para o passo C. Verificaremos em vítimas conscientes o pulso radial. Em vítimas inconscientes, verificaremos o pulso cariotídeo. O pulso deve sempre ser verificado com o dedo indicador e o dedo médio. Que permitem uma melhor percepção e sensibilidade para perceber o pulso. Verificado o pulso, agora iremos visualizar em busca de grandes hemorragias e deformidades. Concluído o passo C, iremos para o passo D. Pergunta para a vítima, que dia é hoje? O que aconteceu com você? Aonde você está? Feito as perguntas e conseguido as respostas, pede para apertar a mão. A outra mão. Mexer o pé esquerdo. E o pé direito. Não havendo resposta, então será pinçado o trapézio da forma que o professor Lorley estará demonstrando. Percebe-se aí qualquer resposta muscular de movimentos de mão e de perna que a vítima veio a fazer. Concluído, vamos para o exame das pupilas. Estará percebendo a diferença de tamanho das pupilas, o que pode indicar um problema neurológico. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Em meio dele? Em meio dele? Obrigado.